E aí você depois veio a pandemia, né? Veio a pandemia. Parou as atividades em massa. A gente acha que eu fiquei ainda parado em casa quase um ano. Depois da pandemia com as economias, né? A gente tá na graninha. Um dropzinho. Tinha na graninha, fiz outras coisas pra poder manter girando. Drop, gente, é dropship, tá? Loja online. Pra que as pessoas não interpretem mal, né? Tô em casa sozinho, aí faz um drop. Que é isso, né? Às vezes a galera não conhece. Você vender produtos físicos através de sites sem ter esse produto na sua casa, na sua loja. Não ter estoque, né? Você pega já do próprio fornecedor, vende esse produto e ele mesmo entrega. Você fez também, né, Paulo? Fez também, claro. Na pandemia todo mundo quis, vamos buscar alguma coisa. Online, diferente. É online. Tem que ter online. Que é o que dava pra fazer, né? Saiu totalmente do nosso controle. Do nosso controle e saiu totalmente da nossa alçada, né? Não tava na mão. A gente tava ali no operacional, no físico. Isso aí muda toda uma mentalidade pro online. Até a gente, o papo mesmo, na época, era tudo presencial. O que a gente vai fazer agora? A gente teve que meio que acelerar o processo de digitalização do papo pra poder se adaptar pro novo mundo, né? E ali eu fiquei um pouco, só que as economias começaram a acabar. Aí, depois de com a senhora, eu fiz, meu Deus. Acho que as duas economias combinaram com as minhas. Vamos acabar junto? Eu fiz alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Tenho que mexer. Eu lembro da época que tava eu e Jair num grupo e tal. Turma, infelizmente, eu tenho que procurar alguma coisa, porque tem que faturar. Eu lembro que eu ia falar, foi essa, foi faturar. Eu preciso faturar de alguma forma pra poder me manter vivo. E aí, onde o LinkedIn entrou na jogada? Eu já tinha perfil na época, mas não usava com tanta necessidade. E aí, o que é que eu fiz? Fiz, vou abrir o LinkedIn aqui, que eu já sabia que era uma rede social pra profissionais que divulgavam vagas de emprego, empresas tinham perfil lá, tinha uma rede social feita pra isso, pra divulgar vagas de emprego e profissionais trocaram em conexões. E aí, fiz atualizei o LinkedIn, coloquei tudo certinho, dei uma repaginada nele, e aí fui em vagas e comecei a pesquisar. Aí, vim uma vaga da Stone, não sabia nem que empresa era essa. Só sabia que tinha uma vaga em João Pessoa, da Stone, e eu fiz, eu vou me candidatar. É uma vaga pra consultor comercial, eu sei vender, e já trabalhei aqui três anos vendendo curso, já vendi chip, já vendi recarga, já... A vaga é minha, hein? Eu sou profissional, eu vou pegar essa vaga. E aí, eu me inscrevi. No outro dia, a menina já ligou pra mim, do RH. Foi mesmo, cara, assim, no tipo... Foi, menos de 24 horas. Ela ligou pra mim, disse, ó, você se... Isso, tá parecendo história de Pablo Massal. Será? Eu aprendi a nadar de um dia, no outro dia já tava dando aula. Aí, no outro dia, a menina ligou pra mim e disse, cara, você se inscreveu aqui pelo LinkedIn e tal, pra vaga de uma pessoa, se foi eu mesmo, já? Ela fez, não, já, quero marcar uma entrevista com você, e tal, e aí começou o processo. Aí, eu fiz a entrevista num dia, e daí entrei no processo seletivo da empresa, né? Demorou cerca de sete dias o processo seletivo, entrevista, testes... Mas, assim que você recebeu a ligação ali, você já começou a agitar sobre a empresa, né? Ou não? Sim, sim. Eu não sabia o que é que era, eu fiz... Então, eu ia marcar a entrevista, ela marcou, acho que foi pra uns dois dias depois, a entrevista com o líder lá do setor, e aí eu fui entender o que é que era empresa, o que é que era Stone, o que é que fazia, o que deixava de fazer, e foi... É roupa, é calçados, é móveis, é o quê? Será que ela vinha de celular? E quando tu... Tu fosse buscando, né? Tu fosse, fizesse, colocasse lá o filtro, foi de João Pessoa, no LinkedIn? Isso, existe uma opção lá que você consegue filtrar por regiões, né? Ou você consegue ver o Brasil todo, ou regiões específicas, cidades, bairros, essas coisas, você consegue filtrar, sim. Mas eu tô aqui me perguntando, o tradicional seria, em tese, você pensar, não, vou fazer um currículo e vou enviar aqui pras principais plataformas que a gente tem, né? Vou cadastrar no Cine e tal. O que fez você pensar no LinkedIn? Assim, pra quem tá vendo em casa, que às vezes nem eu nunca ouviu falar isso, né? O LinkedIn. Então, o que fez você dizer assim, nossa, eu vou colocar aqui, porque essa ferramenta aqui, ela pode me dar uma oportunidade maior, um exemplo, que o Cine. Eu não sei se você pensou dessa forma, mas que o Cine, Cátio e essas outras, né? Trabalha Brasil. Mas eu vou colocar aqui. O que fez você pensar no LinkedIn? Na época, como eu tava na pandemia, ainda não tinha saído da pandemia, ainda tava meio que um pouco híbrido das rotinas, algumas lojas abriam, outras não. Eu fiquei com medo, sinceramente, de sair e ou distribuir currículo ou de ter contato com pessoas. Como eu já usava o LinkedIn, e não usava diariamente, mas tinha o perfil, não tava sempre sentativo, tava atualizado, mas eu sempre usava, olhava lá e eu via as vagas lá e eu sabia que funcionava, porque se os caras colocavam, porque funcionava, senão eu já tinha acabado a plataforma. E aí eu fiz, eu vou ver se tá certo. Foi meio que um teste, porque não sabia se iriam demorar, dar retorno, se não. Porque a principal dor do pessoal quando se inscreve e vagas de emprego online é o retorno, que às vezes não, de algumas empresas que... Às vezes a pessoa cria uma expectativa e não dá o retorno rápido. Aí a empresa às vezes demora mais um pouco de dar o retorno, porque às vezes quando você vai direto na loja, você deixa o currículo, fala com alguém e tal, geralmente funciona assim, ou vai no Cine, faz um cadastro. E aí, só que pra minha surpresa foi muito rápido o processo. Então, deu muito certo. Então, a partir daí eu soubei 100% que funcionava a ferramenta que as empresas de fato usavam, principalmente as grandes empresas do Brasil, usam e usam com muita força essa plataforma. Um pouco disso. Bacana, bacana. Que assim, eu já conheço o LinkedIn há muito tempo também, mas nunca utilizei ele. Pra... Assim, também não precisei estar enviando o currículo pra... Mas eu não... Quando chegou o tema dessa gente, eu ia entrevistar... Vamos entrevistar o Alex, né? E conseguir emprego pelo LinkedIn. Eu digo, nossa! Que legal isso! Ele funciona de verdade, né? É uma plataforma... Mas realmente é uma plataforma que tá no nível mais acima, digamos assim, né? É muito profissional essa plataforma, né? Muito, muito. Hoje eu acho que tem mais de um bilhão de usuários no LinkedIn. Um bilhão de usuários. É muita coisa. Um bilhão, um bilhão. Isso no mundo. Isso no mundo. No mundo inteiro. É uma plataforma... Mundial. Mundial, né?